Música Boa tarde galera da filosofia, boa tarde UNB, boa tarde comissão julgadora, boa tarde Brasília discotético no Finca 2010 Vamos trazer pra vocês aqui uma batida diferente, um tal de Black Zamba Dance Música Menina Bargirl do swing envolvente, Ruvinha Moreninha também vem dançar com a gente Pra frente e para trás, sua cintura que mexe, é na ponta do pé que o samba acontece Dum, chado nu, dum, chado nu Prepare-se garota que o teto faz suar, refresca-se de um jeito que não pode parar Quente como o braço, seu corpo leva a gente, dançou com você O Black Zamba Dance, o Black Zamba Dance, o Black Zamba Dance Dois passos por compasso, balançando o quadril, esse é o melhor ritmo que já se viu Por isso, bailarina, não deixa o samba morrer, arrasta suas sandálias até o chão ferver Dum, chado nu, dum, chado nu A noite não é tão curta, a alegria tá manhar, seguindo ter gingado, ninguém se acanhar Molhada de suor, tem sabor diferente, enlouquece a gente O Black Zamba Dance, o Black Zamba Dance, o Black Zamba Dance Swiggy Swiggy Dois passos por compasso, balançando o quadril, esse é o melhor ritmo que já se viu Por isso, bailarina, não deixa o samba morrer, arrasta suas sandálias até o chão ferver Dum, chado nu, dum, chado nu A noite é tão curta, a alegria tá manhar, seguindo ter gingado, ninguém se acanhar Molhada de suor, tem sabor diferente, enlouquece a gente O Black Zamba Dance O Black Zamba Dance O Black Zamba Dance Black, 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 Black Muito louco É o Black Zamba Dance Swing, swing, swing Suave garota Prepare-se, garota, que o teto vai soar Refresque-se de um jeito que não pode parar Quente como o braço, seu corpo neva a gente Danço com você O Black Zamba Dance Obrigado Olá, mais um dia de classificatórias aqui no Finca 12ª edição pela UNB Converso agora com o pessoal da banda Disco Tactical Que acabou de apresentar uma música muito bacana Chamada Black Zamba Dance Eles vão falar um pouquinho sobre a história da banda E sobre essa música que está concorrendo aqui no festival Então pessoal, primeiramente eu queria que cada um se apresentasse E dissesse o instrumento que toca na banda Almir, bateria Luiz, guitarra Ricardo Caco, vocal Guilherme Vicara, baixo Omar, saxofone Nailton Bonfim, teclado Vamos lá, banda Disco Tactical Começou no ano de 2008 A gente está há dois anos aí fazendo um trabalho de composição, arranjos A banda hoje já está bem mais estruturada, com metais E a gente funde aqui as diversas influências da Black Music A música pop, samba e elementos da música brasileira em geral A ideia da música Black Zamba Dance É fazer com que aquele que escute a música entre dentro do universo do samba Mesclado com elementos da Black Music Fazer essa fusão do samba com a Dance Music Fazer uma coisa que tem sido uma tendência hoje Que é a mistura de ritmos e de influência A gente hoje vive uma tendência com o mestre e a gente está trabalhando essa tendência Esse é o nosso caminho e a gente vai trabalhar nisso aí Levar alegria e a música dançante Para o pessoal também curtir dançando a sua música O que a gente tem feito nesses últimos anos é preparar realmente um material Para a gente poder tocar A gente tem ensaiado bastante, a gente tem preparado um show legal Essa, na verdade, é a nossa primeira experiência com o palco mesmo, tocando E assim, a gente está com um material muito bom Estamos tocando muito legal A gente está com um corpo de banda muito fera E a gente está preparado Fizemos alguns pocket shows, mostramos para os amigos e tal Mas a galera está se amarrando, é isso aí Então, pode procurar no MySpace MySpace.com, barra discotético No Twitter, arroba discotético E no Orkut do discotético É isso aí Valeu galera, parabéns Boa sorte aí no festival Não, não